E o preço do etanol despencou em várias cidades da região nas últimas semanas. Com isso, a procura pelo combustível da cana-de-açúcar aumentou. Mas na hora de escolher um posto para abastecer, é importante ficar atento à qualidade do combustível. Os preços começam a diminuir e o consumo a aumentar. Essa tem sido a realidade em relação ao valor do etanol que tem deixado os motoristas satisfeitos. Deu uma baixada, melhorou um pouquinho. O bolso da gente está mais barato e, consequentemente, acho que para todo mundo vai ficar mais fácil. Em Arasatuba, de acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, o etanol está custando em média R$ 2,49. No começo de fevereiro, o combustível era comercializado a quase R$ 3,00. Mas nem todo preço acessível é confiável. Para o barato não sair caro, especialistas deixam um alerta importante. O consumidor precisa ficar atento para não ser enganado com combustíveis adulterados. Problema que pode trazer prejuízos para o bolso e também para o veículo. Quem explica é este engenheiro mecânico. Segundo ele, são três tipos de adulteração, que não se restringem apenas ao etanol. A gasolina também pode sofrer adição de substâncias. Em todos os casos, não é difícil se deparar com os danos. Se nós falarmos, por exemplo, do solvente na gasolina, o solvente vai danificar primeiro as peças que se desgastam por corrosão de outros materiais, como filtros, peças plásticas, vedações, mangueiras. Esse é o primeiro sinal. Aí depois o acúmulo nas peças do motor. Você trabalhar com uma otanagem diferente do que o carro precisa, quando você faz essas misturas, além de você perder no valor econômico por consumir mais combustível, você também tem perda do desempenho. Quer dizer, o carro perde um pouco de potência. E aí que às vezes a pessoa descobre que está utilizando um combustível de má qualidade. Os donos de postos são obrigados a manter no estabelecimento os equipamentos que testam qualidade e quantidade dos produtos, para que seja descatada a suspeita de adulteração. A relação de consumo no abastecimento é uma relação de consumo diferente. A pessoa para no posto, entrega a chave, abre o tanque, muitas vezes desce do carro, vai numa loja de conveniência, e não acompanha que produto está sendo colocado no carro, que quantidade está sendo colocada. Então é uma relação de extrema confiança. Por isso que o meu conselho é fidelizar um posto da sua confiança e abastecer sempre naquele posto para evitar esses transtornos. Neste posto de combustíveis é feita a análise dos produtos antes da comercialização por meio desse laboratório móvel. Tudo isso para evitar adulterações e trazer mais segurança aos consumidores. Uma forma é pedir para o funcionário do posto fazer a análise. Ele vai conseguir detectar se tem ou não água no combustível, no caso do álcool, se tem água no álcool. Porque existe um padrão de especificação do produto, se estiver fora é porque o produto está adulterado. No caso da gasolina, a adulteração que é feita na gasolina é solvente, e em alguns casos usam até mesmo o álcool para poder adulterar a gasolina. Também fazendo análise da gasolina consegue detectar se tem ou não esse produto, ou solvente ou até mesmo a quantidade maior de álcool. No caso da gasolina, ela muda, ela muda um pouco a cor, e em alguns casos ela até separa, ela fica separada, fica duas cores diferentes. Obrigado. Obrigado.